e saravá caros amigos irmãos umbandistas que o xalati abençoe me abençoe e nos abençoe e para quem não me conhece meu nome é Gustavo responsável do terreiro de umbanda senzala de preto velho da cidade de São José do Rio Preto interior de São Paulo meus irmãos antes de eu começar esse vídeo eu vou pedir para vocês primeiro passo curte segundo passo compartilha terceiro passo se inscreva no canal e acione o botãozinho todos para que todos os vídeos novos que nós fizermos aqui vocês estiverem cientes e fazerem parte da família senzala de preto velho vai lá nos comentários deixa um comentário lá saravá senzala ou deixa algum comentário que você de algum tema de algum vídeo alguma coisa que você gostaria tá certo e vamos lá direto ao vídeo eu ainda não sei o tema certinho desse vídeo mas pode ser a volta do estudo na senzala como foi o primeiro estudo no terreiro senzala de preto velho o que que eu achei qual foi meu feedback e eu vou explicar para vocês porque o primeiro estudo foi ontem e antes disso eu quero contar uma pequena história de uma coisa que aconteceu que para vocês entenderem esse vídeo eu preciso de contar isso que fez muito sentido é a primeira eu tava muito desanimado desanimado Gustavo sim tava muito desanimado mas eu tava desanimado lembrem que eu vou ser o mais verdadeiro possível eu tava desanimado caso do meu ego ego Gustavo com toda absoluta certeza e é tão boa libertador você falar isso não tem problema nenhum com isso é porque Gustavo porque eu queria um estudo com várias pessoas e sempre eu falo aqui no vídeo você a umbanda não é quantidade sim qualidade lembra disso aí e querendo ou não por mais que você saiba disso você sempre que é um terreno como disse a jaguaré garboso um terreno várias pessoas jaguaré é o caboclo pelo terreno que eu tô indo do pai Paulinho Oi e eu cheguei nessa conclusão que não tava dando certo que eu tava com duas pessoas no estudo e uma pessoa não pôde vir mais foi uma filha que aconteceu alguns imprevistos com ela e nisso eu dei uma desanimada só que o problema é que tinha um menino aqui que rapaz o menino se ele ficar você fica três semanas sem mim você fala para ele que tem estudo o Lazareto que quer vim você fala para ele outro dia ele quer vim todo estudo ele quer vim tá e eu tava preocupado com a quantidade olha só tá bom fui em dois filhos antigos meus que tinham parado cheguei nos meus filhos comentei com eles que eu ia voltar o estudo um tá num outro propósito de melhorar a vida dele financeiramente psicologicamente eu acho muito interessante foi super mega verdadeiro comigo falou pai eu não vou poder assumir isso aqui agora porque eu tenho isso e isso e isso para fazer e eu pedi para eles como eles têm um bom conhecimento para me ajudar a dar aula tem um que tem uma grande facilidade com chakras hoje tem grande facilidade falar determinadas coisas não ficar só sozinho eu entendi que o primeiro passo que você não faz nada sozinho então é justamente por isso para não ficar o Gustavo é o cara não eu queria dividir essas funções tá bom eles não puderam fui no outro filho ele também tinha algumas coisas para fazer então ele falou quando der eu vou beleza só que o primeiro filho que eu fui ele falou uma coisa ele falou uma coisa o seguinte falou pai eu tô fazendo um curso x que esse curso a pessoa falou uma coisa que mudou que muda a mente de qualquer pessoa isso eu quero falar falar para vocês eu falei como assim ele falou a primeira palavra é são três perguntas se fosse para você fazer bem feito como você faria se a primeira pergunta a segunda pergunta se a vida da pessoa que você mais ama dependesse disso que você tá fazendo como que você faria e a terceira pergunta se que o que a pessoa o cara que deu o curso é cristão então leve para sua religião se jesus tivesse do seu lado como que você ia fazer e isso foi uma bolacha na minha cara é mas a bolacha não foi essa foi quando eu comentei que tinha um menino e tinha outras pessoas que eu tinha chamado e ele falou assim vai pai dá aula para esse menino o foco era fazer isso já só que ele ele falou o seguinte falou por mais que seja uma só pessoa mas esse menino não merece tudo mas eu já ia dar aula eu já tinha falado para isso é verdade e vim ontem só que o problema é que o Gustavo o Gustavo do terreiro senzala de preto velho ele tem um grande defeito o grande defeito do Gustavo aí muitas vezes a desorganização e o horário e me mata é o tal do horário como assim Gustavo a gíria para começar oito horas eu começo oito cinco oito sete oito e dez a mas é pouco interessa horário é horário e se eu falo para vocês que é regime militar isso funciona comigo também e tem muitas vezes as coisas não estavam acontecendo porque eu cobro muitas pessoas só que eu não faço dessa forma é só que eu lembrei do que meu filho tinha falado se for para fazer bem feito como você faz a primeira tentativa do espiritual me quebrar veio ontem trabalhei o dia inteiro virado trabalho de vigilante da sete a sete quando eu cheguei aqui em casa eu cheguei sete horas da manhã dormi até oito e pouquinho depois eu peguei fui trabalhar trabalhei o dia inteiro de jardinagem é carregando carretinho caramba traduzindo fui lá acho que não dá para ver deu uma bocada na língua quase arranquei a língua você vai entender dá um porquê que eu estou te mostrando isso quase cortei a língua e meu dia foi aquela benção quando eu cheguei em casa eu amo musculação é só um vício que eu tenho ela tá na musculação cheguei em casa seis e quinze se fosse outro outra pegada eu ia para a academia até sete horas que era do lado de casa voltava e ficava correndo e atrasava para o terreiro falei se for fazer bem feito eu vou fazer dessa forma arrumei limpei o congá inteirinho troquei todas as bebidas fiz tudo da melhor forma possível coisa que o sem vergonha do sucuri não tava fazendo estudo faltava era sete cinquenta e três não tinha chegado ninguém ainda fui tomar banho coloquei minha roupa correndo tomei o banho descarrego oito horas eu tava ali fora quando eu cheguei ali fora falei nossa que coisa maravilhosa com o gato de firmada tudo certo aí você me pergunta e as pessoas do estudo não veio ninguém oito horas Gustavo vai ser o chamou as pessoas chamei chamei maior acontece um problema outro acontece outro problema mas eu não perdi minha fé e chegou um filho lembra no começo o rapaz que eu falei que todo estudo ele vem pois então foi esse mesmo mandou uma mensagem falou meu pai eu tô indo o problema é que eu peguei um Uber fiquei meio quarenta minutos esperando e o Uber não veio chegou esse menino vem na minha cabeça espera até oito e dez se oito e dez não chegar pode falar para o carro embora dez minutos de atraso beleza oito e nove o moleque chegou vem na minha cabeça você vai esperar dez minutos se não acabou vou levar o negócio certo agora e assim foi oito e nove o moleque chegou aí vocês vão entender porque que eu mostrei a língua cortada para vocês quando eu cortei a língua na carretinha que eu levantei a carretinha do meu carro para virar para o lado para não precisar de cada manobra eu garrei nela e joguei lá para o lado quando eu soltei a carretinha não sei que que eu aprontei que eu dou uma bocada na língua cortou a língua de fora a fora para me falar tava falando muito fã ontem do ia quando o menino chegou para me passar o estudo tava muito difícil porque para me falar tava muito complicado que que eu inventei na hora que eu tenho certeza que foi o plano espiritual começar ele fazer uma pegada para incorporar que ele já tinha tido essa essa experiência com o Exu eu falei então vamos lá porque eu não preciso falar nada e eu já falei para ele falou negócio é o seguinte porque aqui você estiver achando que eu fico cantando para filho uma coisa e outra não antigamente eu já fazia isso hoje não hoje você se conecta a hora que você tiver conectado a energia chega em você você puxa essa energia pronto eu não tenho que ficar cantando batendo tabaco batendo panela panela para guia vir você e assim eu fiz com ele assim eu fiz com ele para você faz isso e isso passei o feedback que eu queria fazer eu falei você vai mentalizar e deixa ele escolher escolhe uma entidade primeiro acabou preto velho baiano cigano deixou como qualquer uma ele escolheu o caboclo uma que ele nunca tinha trabalhado nunca tinha sentido nunca tinha acontecido nada olha esse moleque se conectou o caboclo e vai passado uns três minutinhos eu tô só de olho nele eu vi que ele começou a dar uma tremida aí eu peguei vai aqui eu comecei a arrepiar eu tenho uma sensibilidade enorme com energia e ontem eu fiz tudo certo roupa passada com gafo mas tava tudo no pente aí sensibilidade tava em cima e esse moleque começou a frente eu falei firma segura essa energia isso eu fui conduzindo aquilo até que chegou a hora que os pelos do meu braço começou a arrepiar todinho falei nossa senhora papai esse moleque sentado e falei ó ia sentar você não vai levantar não porque Gustavo para dificultar para você se conectar não tem a tabaco não tem nada tem tua fé Gustavo mas isso que é muito mais difícil cada um dos seus problemas se você quer facilidade vai para o seu terreiro porque aqui no terreiro você exala de preto velho é assim não tem essa conversa é assim sentado de uma hora para outra esse moleque já meio que arqueou ele não queria e a mão dele tremendo igual um preto velho eu já pensei se é preto velho é o caboclo depois ele explicou falou pai porque aqui tava querendo que eu levantasse a mão eu não queria porque queria fazer um movimento com a mão e eu não queria deixar e eu falei se solta se solta faça o que precisar esse moleque já apontou uma espada de algum em que eu falei nossa moleque não sabia disso até aí tudo bem mas meu amigo aquele ali era o caboclo tava em terra você entendeu é o caboclo não tem condição de uma irradiação dessa forma com a tamanha força daquele jeito os pelos que eu tinha no braço arrepiou tudo igual o por isso assim foi eu falei abre os olhos desconecte com essa energia papap pois puxa ele tem para tentar de novo vai que foi sua sorte foi a mesma coisa agora você escolhe outro guia foi a pombogira eu falei pombogira eu pensei comigo eu só tinha se conectado com o Exu pombogira nunca tinha falado para lá vai vamos lá vamos tentar foi não virou nada já arrepiei o pelo com ele foi o rapaz o negócio é o seguinte você é digno de dó ou quem tem pena é galinha você quer que eu fique te passando a mão na orelha que eu te ajudo ajuda pai então você vai pensar em pombogira você pensa em Exu pombogira é aquela mulher de firmeza é aquela mulher que tá aqui para encarar todos os seus objetivos vai encarar a vida de uma forma firme tá achando que pombogira é preta velha pô é o mental dele tá pensando errado então tá bom pai e empinhou pelo 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 lado a papai essa mulher ele funciona e não sou esse que eu tô te falando o jeito para funcionar assim o moleque já pormiu pra cabeça pra baixo Falei, agora vai Ah, vai Esse moleque começou a meio que incorporar essa pombogira Deu trabalho pra me segurar, Maria Padilha Falei, credo Só teve duas pombogiras na vida que eu senti essa tamanha força e conexão Foi a pombogira da minha esposa Que é a rosa negra Quando ela vem a primeira vez, quando ela vem E aí desse moleque de ontem que eu não sei quem que é Aí eu pensei assim, eu vou dificultar essas coisas pra esse moleque Hum, tem que dar dificultada, né? Falei, o que você fez? Chamei minha esposa, que ela não tava no estudo Falei, ó, o negócio é o seguinte Você incorpora bem só pra pombogira, né? Ela falou, é Falei, então tá bom Então você consegue sentir essa energia Porque ela parece um para-raio, papai espírito Meu pai de Deus Isso aí, ela é o cara pra sentir energia Falei Sente a energia dele E ela é o seguinte Ela é bocuda Se tiver, ela vai falar que ele tem Se não tiver, ela vai falar que ela não tem Pronto Sabe o que a pessoa gosta de contrariar? É ela Então beleza Falar que eu tô errado Mas eu queria, era isso mesmo Se eu tivesse errado, me corrija Falei, ó, vai lá A primeira vez que ele tentou Eu senti que não tava naquela pressão ainda Falei, abre o zóio Ele olhou pra mim Falei, o que que é? Tá com frescura? O que que é, rapaz? Você fez certo a primeira vez? O que que tá acontecendo agora? E o pelo, moço, vamos Baixou a cabeça igual a primeira vez Rapaz A bomba já veio meio que rindo assim A Maria Padilha foi encostando Eu fui meio que sambando naquela cadeira Falei, que 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 Primeira vez que o Lazare tentou E o trem veio que veio virado no Zé Telo Mas tá, Gustavo Você contou essa história toda por quê? Porque é o seguinte Essa é a essência da Umbanda Que eu deixei lá no passado Quando eu fazia as coisas antigamente Eu fazia com todo o amor Com todo o carinho Com todo o respeito E com o pouco que eu tinha Hoje Eu queria muita glória Muita uma coisa e outra Agora acabou com isso aí, meu amigo E fiz uma promessa pra esse moleque Enquanto eu não desenvolver a sua mediunidade Eu não sossego Que vai ser Ah, mas essas duas foi fácil Isso não significa que todos os outros vão vir dessa forma Mas ontem foi também pra me ver Falar, acredito em você Porque tem pessoas que precisam desenvolver a mediunidade E não tem frescura Igual esses frescurentes de Rio Preto Que você fala qualquer coisa pros caras Ah, o Gustavo é grosso Uma coisa e outra Quem tá perdendo oportunidade São eles Porque hoje ninguém quer ensinar a Umbanda Eu tô disposto a ensinar a Umbanda E outra Falei e falo Qualquer filho do terreiro senzala de preto velho Não aceito mais vir aqui o dia que quer Só começa no estudo Quem for pra vir e firmar o pé Ponto Ah, mas eu vou ir pra conhecer Você não vai conhecer nada, meu amigo Se você quiser vir pra começar o estudo Estudo de Umbanda é uma coisa só Não vou chamar atenção de ninguém Que não tenha necessidade Todo mundo que começa aqui é homem Maior de idade Eu não vou aceitar a criança Pra desenvolver a mediunidade de criança Quer desenvolver a sua mediunidade? Eu tô aqui à disposição Mas não tem brincadeira mais Não tem esse negócio de ficar passando a mão Na orelha e uma coisa e outra Umbanda é religião séria pra pessoa séria Esse foi o primeiro estudo do senzala E de muitos outros que vai vir E Leonardo, meu filho Que esse é o nome do moleque Parabéns Que Deus continue te abençoando E abençoando essa espiritualidade maravilhosa Que você tem Se não fosse bom Eu não falava não, viu? Parabéns E vocês De São José do Rio Preto Que desanimaram o Nombando Que querem desenvolver o resto da sua mediunidade Estou aqui A inteira disposição pra ajudar todo mundo Só que lembrem Você não é criança Você não é coitado Você não é digno de dó E nem eu tenho que ter pena de você Eu tenho que te ajudar Ponto O te ajudar é fazer tudo do jeito que precisa Se você veio com vício de outra casa Lembra que aqui eu vou cortar teus vícios Se você acha que você tem uma verdade absoluta Não Aqui nós vamos dividir uma verdade Não é nem só a minha Nem só a sua É assim E o que eu precisar de falar Eu vou falar na tua cara Não vou mandar recado Tá disposto a desenvolver a sua mediunidade? Confia no terreiro senzala de preto velho? Estamos aqui Não me liga pra me encher o saco Pra ficar perguntando um milhão de coisa Me liga pra falar Eu quero desenvolver Ou me manda mensagem Não tenho paciência Nem saco pra isso E é o seguinte Eu vou falar na tora Esse é o meu jeito Sou muito bom Sou paciençoso Amo a minha religião A partir de agora Vou parar De ficar agradando todo mundo Porque quando você agrada todo mundo Ele só mete a bota O negócio é o seguinte Meu amigo Quer aprender a incorporar Quer aprender a nossa religião Quer fazer tudo do jeito que precisa Estou aqui Ao contrário Vai caçar a sua turma Quem gostou bem Quem não gostou bem Paciência É assim que funciona Que pio pio papai É assim que funciona Quem gostou bem